Bem-vindos de volta, vamos jogar Chrono Cross. Ok, as portas se abriram, o teleporte se revelou e vamos para o final da Terra Tower. Ok, eu tô com a Riddell no grupo porque ela é a melhor maga que tem no grupo, então. Vamos dela. Ela e a Mickey estão empatadas, pelo menos no meu save. Mas eu prefiro a Riddell, eu preciso ainda mostrar a técnica de Rv7. Eu não sei se eu mostrei a da Mickey, mas da Riddell tem uma característica interessante. Ok, para enfrentar esse chefe tenha elementos fortes de todos os elementos, de todas as cores. Ok, você poderia querer colocar alguém de elemento negro porque... Bom, o que vai acontecer? Esse chefe vai mudando de elemento várias vezes e você precisa ficar mudando a cor certa para atacar ele. Embora ele não seja muito difícil em cada etapa. São várias etapas, mas cada uma é curtinha. Arg, ajude! Pare! E a parte branca repete duas vezes. Quer dizer, acontece uma vez e repete. Bem-vindo, humanos. Aqueles que conhecem o tormento e a alegria da criação também sabem não sei o que. No entanto, tudo que passa deve estar preparado para compartilhar o fardo que eu carrego. Vamos lá? E aqui não tem nenhuma proteção especial que você deve ter, então. Por isso, coloque prisma e-mail, stone e-mail, o que você tiver de melhor. Eu não consegui três prisma e-mail, porque eu não fiquei com isso de pegar um pouquinho mais de Shines para fazer mais um. Então essa é a verdadeira Frozen Flame. Espera aí, não toca não. É, Sard. Você gosta de fuçar as coisas, hein? Você já se deu mal uma vez, hein, Sard. Ok. Tá todo mundo bem? Maldito, nós humanos não vamos deixar que você mostre o nosso caminho. Vamos lá, vamos mostrar aí. Ok, esse aí será o nosso inimigo. De forma a sobreviver, todas as coisas vivas... É... Nesse mundo... Lutam desesperadamente e devoram aqueles que eles derrotam. É... Deve um matar... Um ao outro... De forma a sobreviver? Deve um destruir outro mundo, de forma que... Permitir que o seu próprio mundo continue? A ferida... A ferida... A ferida... O... Os feridos, por sua vez, ferem e detormentam aqueles mais fracos do que eles mesmos. Apenas os matadores e os mortos. Os pecadores, aqueles que julgam. E as vítimas, aqueles que fazem o julgamento. Que significado há em tal mundo? Seja lá o qual for o significado da nossa vida ou não... Ainda... Queremos continuar vivendo. Você não tem o direito de negar nisso. Eu vou limpar esse... Planeta azul de todos os humanos sujos de uma vez por todas. Você pode tentar. Busca Dragon God. O... O S-Chaf 1 fez uma... Remix bacana. Ou... Reorquestração. Seja lá como você queira chamar. Ok, ele começa com o elemento branco. Então vamos acertá-lo com o elemento negro. Ok, temos uma coisa. Ele vai ficando gradativamente mais difícil. É... Vocês vão ver que ele... No comecinho vai ficar usando técnicas... É... De nível 1. E não deu pra usar. Ok. Não coloquei Dreamer's Scarf. Hum... Porque todos os elementos estão... De nível alto. Ok. Bom, então vamos roubar. Bom, já poderia ter usado o Free Fall com a Kid, mas... Deixa pra lá. Holy Healing. Maravilha. Já tenho dois, mas... Não é nada mal ter esse elemento aí. Ok, isso não é fraco. Mas... Daqui a pouco ele vai começar a usar, mas... Os elementos fracos... Tudo de nível 1. Ok. Free Fall. Maravilha. Agora ele vai mudar de elemento. Maravilha. Agora ele vai mudar de elemento. Acho que nem vale a pena... Usar invocação contra esse cara. Ok. Isso não pode fazer nada. Ok. Agora... Aeroblaster. Que ele é... Amarelo. Ele está em elemento amarelo. Você pode ver pela... Pelo cenário, né? Estamos no... Onde a gente enfrentou o Dragão da Terra. Aí, ó. Tudo elemento de nível 1. Nível 1 atrás do outro. Ok. Bom. O cara ainda... Não mudou de forma. Então eu uso de novo o elemento verde contra ele. Belíssimo o dano, hein? O ideal. Ok. Já está mudando de elemento. E agora... Vermelho. Então vamos usar azul contra ele. Surge. Broca, não deu tempo. Bom, mas... Então, percebeu. Era o nível 1. Agora é o nível 2. Está aumentando o nível dos ataques. Eu não sei se isso é conforme a cada passagem de fase, mas... Enfim. Eu acho que é uma boa ideia você tentar matar ele o mais rápido possível. Ok. 511. E aí, morreu? Morreu. Agora vamos trocar de fase. Verde Então vamos usar amarelo Earthquake O cara voa, espero que isso não seja um problema Não Mas que daninho, ridículo Era para ter atacado 3 Vou sempre encher os elementos de um cara e usar os do outro Ok, agora ele está batendo forte Vou precisar curar agora E vai ser o Surge Vai ser de forma urgente Olha o healing Ok Agora o Kid E agora E agora Com Ahn Earthquake Agora sim acho que vai doer Esse inimigo Que o Earthquake Da Kid Que coisa me dói Bom dano Mudou de fase Azul Azul E temos a personagem E temos a personagem perfeita Que causa dano Em um inimigo azul Eu vou usar a técnica Hotshot Ok Ok Agora isso foi um bom dano E já trocou de fase Bom Combo completo do Surge Mas Um ataque Mas Um ataque no elemento oposto Não dava para esperar outra coisa Ok Ok Agora Elemento branco Temos de novo o cara perfeito Para o trabalho Mas não é o Riddell É o Surge Mas eu vou mostrar Para o que serve Daqui a pouco Fine Arrow A sombra que vai aparecer Atrás do Surge É do Massa Moon Do Chrono Trigger Quando ele se junta Para te enfrentar O Massa e o Moon Ok Isso foi o suficiente Para te matar né Agora vai voltar Para a forma Negra Não Foi voltar para a forma branca Ok Aí eu vou Só mostrar a técnica Que ela tem Snake Fence Que recupera Os elementos Que ela usou Eu vou ver Que cara que tem isso aí Beleza Apareceu uma cobra Atrás dela Porque Lembrando Viper Vibora Em inglês né Ok Acho que eu tenho Free Fall Aqui para usar Não, não tenho Free Fall Quem tem Free Fall É a Riddell Tem que tomar Ai Uau! Já usou seu ataque? Seu ataque físico é irrelevante. Free Fall de novo. 400 de dano. Morreu, não? Não, ainda não. Pronto! Faltou 79 de dano. Ok. Maravilha. Não teve música de comemoração, mas vai ter essa tela. 48 estrelas. Que é o máximo que a gente pode ganhar em uma jogada só. Você pode jogar várias vezes. Tem New Game Plus no Chrono Cross. Passou o diálogo. Assim como tinha no Chrono Trigger, né? New Game Plus. Essa coisa, o Deus Dragão, é apenas uma quase existência. Uma forma temporária que o verdadeiro Deus Dragão usava de forma a aparecer nessa dimensão. O verdadeiro Dragão Deus foi consumido muito tempo atrás do passado distante. Integrado pela entidade conhecida como Lavos e um tempo do outro lado da escuridão dimensional. A Frozen Flame é uma lasca do ser extraterrestre Lavos. Aquele que conecta com a Frozen Flame, na verdade, se liga com Lavos, ele mesmo. Como mediador entre Lavos e as coisas vivas, aquele ser vai ganhar poderes extraordinários. Ao se prender com a nova semente da destruição, o devorador do tempo. O que diabos é o devorador do tempo? Agora vá para o lugar onde o tempo se tornou dividido e acene o tecido do tempo junto novamente. Chrono Trigger. O devorador do tempo é uma nova forma de vida. Nascido da fusão de uma forma de vida desse planeta com Lavos que está em um lado distante do vazio dimensional. No futuro distante, quando a fusão se tornar completa, ele vai acordar. Então o devorador do tempo vai começar a consumir todo o espaço-tempo, todo o contínuo espaço-tempo. Desespero e ódio, para retornar todas as coisas para o nada. É isso que ele deseja. Ok, leve escoça. Ovo do tempo. Maravilha. Esse ovo do tempo vai permitir que você viaje além do espaço-tempo. O mundo está em suas mãos. Vá, solte a vida que está aprisionada. Certo, vou tentar. Ok. Que diabos está acontecendo? Esse lugar vai cair Vai ser Uma cena de processo gráfico E a Terra Tower caiu Suck E a Terra Tower caiu Ok Então essa é a forma final da Torre da Terra No fim, somos todos os mesmos Todos os sonhos de grandeza, de serem maiores, mais poderosos, viemos tão longe Tudo que resta é derrotar o devorador do tempo Assim que exterminarmos o devorador do tempo da face do planeta, está tudo acabado Espero que tudo volte ao normal Não Você está errada As coisas nunca vão voltar do jeito que era o destino Está morto De agora em diante Nós, humanos Temos que escolher nosso próprio caminho na vida Temos que tomar responsabilidade pelas escolhas que fazemos E algumas coisas vão ser feitas Que vão terminar machucando e ferindo e matando outros Temos que acertar nossas diferenças de uma vez por todas Escutem O que realmente importa é o que fazemos agora A questão não é se vamos derrotar esse bastardo ou não Eu receio que, dependendo de como É... Façamos isso Podemos perder Ou ganhar É... Ganhar alguma coisa preciosa Então a verdadeira questão é Uma... A maneira de lutar Então Onde na Terra Esse devorador do tempo está? Meu palpite é que está É... Naquela praia Onde tudo começou Provavelmente é onde vai começar Terminar também Beleza, cara Então Temos controle Só deixa eu ir pra praia E... Estamos bem perto do final do jogo Na verdade só resta Enfrentar o último chefe E eu vou mostrar isso no próximo vídeo E... Antes de enfrentar o chefe Faça tudo que você tem que fazer no jogo Então eu vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima